Agora é tempo de calcorrearmos aqui as ruas de Óbidos com o próximo convidado, Ricardo Duque, junto-se a mim. Bom dia, bem-vindo. Ricardo Óbidos, criativa, é uma das pessoas que dá a cara de uma imensa equipa, que está mais uma vez de parabéns, Ricardo. De facto, é extraordinário o vosso trabalho ao longo do ano, porque são muitos eventos, mas vamos nos focar neste Vila Natal e no tema deste ano, porque é uma das novidades e, de facto, aquilo também é um fator distintivo do vosso Natal. Sem dúvida. Este ano o tema é magia e, portanto, inspirarmos naquilo que era o universo mágico e é essa magia que queremos trazer para os mais jovens, que sejam feiticeiros, que sejam mágicos por um dia. E, portanto, todas as atividades que podem encontrar na Cerca do Castelo, no Óbidos de Vila Natal, remetem um bocadinho para este imaginário. Portanto, desde a escola de feiticeiros, desde a Casa do Gigante, desde todos os espetáculos que existem, nós temos cinco companhias a trabalhar connosco no âmbito da magia também, e que lhes permite ter um universo completamente diferente, não fugindo naturalmente daquilo que é a magia do Natal, mas dando-lhe um tema até para que também todos os eventos, e em particular o Óbidos de Vila Natal, tenha sempre uma novidade todos os anos. E, portanto, é isso que desafiamos e, claro, temos também depois um conjunto de atividades que são muito características, como é o caso da pista de gelo, da rampa de gelo, de muitos espetáculos e, claro, da Casa do Pai Natal, que não poderia deixar de ser, que é a nossa grande âncora no Óbidos de Vila Natal. Este ano o convite é para que todos nos possamos tornar uns grandes feiticeiros e acontecem dinâmicas muito variadas para crianças, mas também para os pais. É verdade. Nós, acima de tudo, este é um evento em família e um evento de família. E, portanto, pretendemos que toda a família se consiga divertir. Temos atividades para os mais velhos, temos atividades para os mais jovens, mas, acima de tudo, também uma componente muito pedagógica. Nós queremos trazer a magia, mas queremos, acima de tudo, também que se passem mensagens, que as crianças tenham oportunidade de aprender alguma coisa naquilo que é a sua visita, e também, porque este é um dos objetivos da nossa estratégia, que é formar públicos e dar-lhes também, de alguma forma, conteúdos que, de outra forma, não teriam acesso. E, portanto, claro, como dizia há pouco, temos a pista de gelo para todas as pessoas, temos a rampa de gelo para todas as pessoas, mas depois também temos um conjunto de áreas que nos ajudam, também, a sensibilizar para as questões ambientais, para a questão dos maus-trados, para a questão do bullying, que são mensagens que, cada vez mais, estão na ordem do dia e que nós queremos, também, passar, desmistificar e ajudar, acima de tudo, a sensibilizar. Portanto, é a herbologia muito direcionada para a natureza. Temos espetáculos, também, com animais, numa perspectiva de valorizar, também, aquilo que é, os cuidados que nós devemos ter, também, com os animais, e, acima de tudo, queremos que as pessoas se divirtam e que possam, também, desfrutar dos cerca de 400 espetáculos que temos definidos para todo o evento e dos mais de 400 animadores, também, que temos este ano em Óbidos. Num cenário, fizemos todos um esforço muito grande, também, esta grande equipa da Óbidos Cretiva e do município de Óbidos, para proporcionar uma experiência única. Aliás, vir a Óbidos é mesmo entrar num sítio encantado, é o que toda a gente diz, Ricardo, vocês fazem, e volto a reiterar, um excelente trabalho. Falar dos animadores, falar desta componente que vocês têm, muito educativa, muito pedagógica, isso é um fator, também, distintivo do vosso bom trabalho. E, depois, reflete-se, claro, no número de pessoas extraordinário que vêm cá, anualmente, mas, se, eventualmente, pensa assim, ai, é muita gente, eu gostava muito de ir, mas eu não quero. Acontece de segunda a domingo, é um horário muito intenso e muito extenso para que possam usufruir, não é? É verdade, nós, o ano passado, contámos com cerca de 150 mil visitantes, este ano queremos superar, mas conseguimos ter aqui, também, uma agenda durante um mês, 31 de novembro e 31 de dezembro, que permite, acima de tudo, às pessoas terem um mês para poderem visitar. Claro que, durante a semana, é mais favorável, ao fim de semana temos muito mais pessoas, mas, também, temos um horário alargado e que permite, todos os que quiserem visitar Óbidos, e faço, desde já, também, o convite, que visitem Óbidos e, acima de tudo, que proporcionem, também, às suas famílias, um Natal mágico. Ricardo, muito obrigada. Bom Natal para si e para a família e a continuação de bom trabalho. Obrigado, obrigado, bom trabalho. Obrigada, obrigada. Vá se aquecer com uma ginginha de Óbidos, não sei se conheço, mas acho que dá efeito. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Ricardo. E aí Obrigado.